Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo bem diferente aqui do canal, não estou acostumada a fazer Mas eu me inspirei nos vídeos do querido Pastorzão Que ele gravou vários desses, gente É, 5 tipos de dançarinos que você não deve ser na igreja 5 tipos de baixistas, enfim, é muito engraçado Eu vou deixar aqui linkado pra vocês Falando em Pastorzão, eu gravei um vídeo aqui no canal com ele Do quadro Crente Nutella E gravei um vídeo pro canal dele Se você não viu, eu vou deixar tudo linkadinho aqui embaixo Se inscreve no canal dele que é maravilhoso E inspirado nesses vídeos muito engraçados Que o da dança, meu, é muito engraçado mesmo Você tem que ver Eu resolvi fazer os 5 tipos de ministros de louvor que você não deve ser É hipótese, mas é assim, hipótese alguma E vamos lá ver quais são esses 5 tipos de ministros que você não deve ser Que você deve fugir O primeiro é aquele que não conduz a igreja à adoração Qual é a função do ministro de louvor? Conduzir a igreja à adoração, certo? Então assim, você tem que estar ligado no céu, glória a Deus, amém? Mas também você tem que estar ligado em tudo que acontece à sua volta Não se deixar ser conduzido demais E acabar ficando perdido lá, viajando Ai, né? Não, cuidado A paz, igreja Quem tá aí endemoniado precisando de libertação desses trens ruins da sua vida Você vai cantar, liberta-me de mim Porque só você pode se libertar dessas coisas ruins aí que tu atrai pra tua própria vida, né? Porque ninguém atrai, só você Vamos lá Vamos lá, canta, liberta-me de mim Vamos lá, cantando, liberta-me de mim Oh, vai Então liberta-me de mim Eu quero ser Sua casa Então enche-me 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 de ti Segundo tipo de ministro de louvor que você não deve ser É aquele que acha que Deus provê tudo E não estuda, não se dedica É uma bizarrice só Ele não sabe as letras das músicas que ele vai cantar Chega lá na hora e ele fica com o celularzinho lendo Desesperado porque não tirou print da música Ele acha que porque é pra Deus Que tem que fazer de qualquer jeito Eu não estou louvando para os homens Eu estou louvando pra Deus Exatamente, você tá louvando pra Deus Mas quando se fala do contexto igreja Tem pessoas ouvindo, né? E ninguém quer ouvir uma pessoa descompromissada Que tá cantando fora do tempo, fora do ritmo Porque não ensaiou, porque achou que Deus ia provê tudo Daí coloca a culpa no diabo Quando você não ensaiou Deus tá vendo, hein? Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Contempla a tua imensa criação Amém! É isso mesmo! Aleluia! Então minha alma canta a ti, Senhor O terceiro tipo de ministro de louvor que você não deve ser É o contrário do segundo É aquele que estuda demais, se aperfeiçoa demais Só que só a parte técnica Ele esquece da parte espiritual Você foi chamado pra adorar e conduzir a igreja à adoração Não só cantar Então a parte técnica é muito importante Vai ficar maravilhoso se você se aperfeiçoar no seu instrumental Então um pouquinho de equilíbrio aí é fundamental A parte técnica é importante? Sim! Mas não é o principal Eba! Mensagem do Fê! Meu, eu tenho certeza que a gente chama da gente pro rolê Faz muito tempo, muito tempo que a gente não vai comer pizza E aí, Ari, rapaz, tudo bem? Ari, hoje a gente vai ter um tempo de oração Oração? Vai ser das 20 até as 22 horas A gente vai estar orando por inúmeros motivos A gente sabe que o nosso pai está passando por um momento muito complexo Enfim, são inúmeras coisas que a gente vai estar colocando como pauta de oração Queria saber se você pode comparecer Se está disponível hoje? Pior que eu estava disponível Vou ter que inventar alguma coisa Vixe, o que eu invento? Hummm Já sei Fê, você o que é? É que a Bica hoje acordou um pouquinho ruim, sabe? Ela não consegue nem levantar do lugar Ela está muito mal Ela não está conseguindo nem comer direito E ela não consegue nem andar Hoje ela acordou muito mal Fica com Deus E boa oração pra vocês lá, né? Parte de oração, leitura da Bíblia Tem os ministérios da igreja que fazem interesse Não serve pra quê? Se eu preciso ir laurar Ah, dá licença O quarto tipo de ministro de louvor É aquele que é muito antenado em tudo Em todas as músicas Em tudo que acontece Ele é antenado até demais Ele ouve tudo na desculpa que Ah, eu tenho que ser antenado Eu tenho que me ligar nessa parte Na parte técnica Na parte instrumental Só que tem coisa que você não precisa ouvir Por exemplo, você só escuta aquele cantor Aquela cantora que só fala de adultério De bebida Peraí, cara Isso não condiz com a verdade que você prega Se você é um ministro de louvor Que serve a Deus E a sua Bíblia for a mesma que a minha Ela não disse que adultério é pecado? Meu, a igreja precisa se atualizar Aí coloca esses hinos super antigos Né? Aí fica Mano, não dá Não dá Tem que ouvir os lança... Olha, o lançamento acabou de chegar Um aqui no meu celular Olha, mano É disso que a gente tá prezando nos cultos Ó Mano Ó Tem que colocar um beat desse no culto, meu Mano Coloca esses hinos super antigos Não dá, não dá, não dá O quinto tipo de ministro de louvor Que você não deve ser É aquele que acha Que Deus só chamou ele pra cantar Daí o pastor, o líder fala Você pode trazer uma palavra no evangelismo? Aí ele fala Evangelismo Não, pastor Fui chamado pra cantar Fui chamado pra adorar Cuidado Tudo bem? Oi, tudo Graças a Deus Vem cá que eu queria te pedir um favor É um negócio que o pastor falou, tá? Que você tá escalada Escalada? Eu? É, menina Escalada Então, você sabe que tá tendo mutirão na igreja pra reforma, né? É, eu vi ele anunciando no domingo No culto Aí eu vi ele falando sobre reforma Então, você e a galera do louvor Tá escalada pra ajudar no mutirão Quarta-feira Você pode ir? Como assim, escalada? Mas fazendo o quê? Porque assim, você sabe que isso não é o meu chamado, né? Como assim? Então, não é o meu chamado Eu nasci pra cantar Como assim? É, só pra cantar Só pra cantar? Ué, mas você pode cantar segurando a vassoura? Não, mas assim, chamado é chamado Vocação é vocação, entendeu? Deus me deu esse chamado de cantar Isso é louvor E não é o meu chamado participar da reforma, entendeu? Eu nasci só pra cantar mesmo, entendeu? É o meu dom Aquilo que Deus me destinou a fazer É que eu achei que você cantasse com a boca e não com a mão É, mas tem toda aquela coisa do dom, né? O dom que Deus dá pra gente Me empresta sua mão, por favor Minha mão? É, sua mão Como assim? É, sua mão que eu tô desconfiada de uma coisa Mas eu acho que é só uma dúvida mesmo Mas é só uma dúvida mesmo Me empresta aí sua mão Aqui, ó Mas o que é que eu vou mostrar? Ai, eu imaginei mesmo que sua mão não pode cair se você segurasse uma vassoura Então assim, eu queria dar uma dica Com a mão, se você segura a vassoura Com a boca secando, você vai ajudar no mutirão Na quarta-feira, tá bom? Lê, querido Fica na paz Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho diferente Não estou acostumada a fazer esse tipo de vídeo Mas eu adorei Reflete sobre isso, tá? E não seja esses malas aí que eu falei não, tá bom? Você foi chamado pra adorar a Deus com perfeição Com equilíbrio E acima de tudo, em humildade Respeitando outras pessoas que exercem funções diferentes na igreja Enfim, onde quer que você for Peço que você clique em gostei pra me ajudar E até semana que vem Beijo, tchau!